Salve galera do Android Zera, aqui fala o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do Jogador Android. Bom galera, hoje trago pra vocês o mais novo game de Pokémon que acaba de sair na nossa Play Store. O nome do game que está listado na Play Store é Champion Summoner, porém quando a gente entra aqui no jogo, já aparece naquele banner de fundo, Devil's Invasion Pokémon GO. Então antes de tudo eu já quero deixar claro pra vocês que trata-se de um game não oficial de Pokémon, mas calma, assiste o vídeo até o final, porque cara, eu fico impressionado como essas empresas conseguem fazer games muito superiores aos games oficiais de Pokémon. Logo de início temos a seleção de personagem, onde podemos escolher uma versão da Misty e uma versão do Ash. Como eu sempre escolho feminino, hoje eu vou optar pelo Ash, vamos com a versão masculina aí, beleza? Então ó, aqui a gente bota nosso nickname e como vocês já sabem né, vou botar aqui Mochila AG, beleza? Não tem customização, então bora iniciar. Esse game aqui galera, eu já joguei ele na versão chinesa, cara, esse game é muito bom, tem muita coisa bacana, você pode explorar o mapa, tem aqueles matinhos onde você entra pra procurar batalha, pra caçar pokémons, tem muita coisa legal. Beleza, então vamos lá né, deixa eu clicar aqui na Quest pra gente iniciar. Ó, a gente vem falar com o professor, deixa eu dar uma adiantada aqui nas falas, beleza. Aqui a gente vem onde a gente seleciona o Pokémon que a gente quer começar, temos aqui o Charmander, vamos ter também o Bulbasauro e também temos o Squero. Como eu sou o cara do fogo, bora de Charmander, beleza? Então vamos lá, deixa eu adiantar essas falas aqui, beleza, ganhamos alguns itens, ó, tá pedindo pra apertar no menu de Pokémon. E aqui galera, ó, pra gente botar o Pokémon pra seguir a gente, cara, isso é muito interessante. Como vocês podem ver, ó, o Charmander já tá aqui me seguindo. Então eu vou apertar aqui na Quest, né, pra continuar avançando. E olha quem eu encontrei, cara, o Blue, muito da hora, e pelo visto já vai ter uma batalha, mano. Aqui é assim, mano, o couro come, não tem brincadeira não. Essa animação inicial, cara, do combate eu achei também muito legal. Então vamos lá, ó, tem um ataque básico aqui, vamos testar. Caramba, velho, deu muito dano. Eu consegui escapar do ataque dele, então bora finalizar. E foi. Pois é, Blue, hoje não deu pra você, mano, seu Squirrel tá muito fraquinho pro meu Charmander, beleza? Então vamos lá, deixa eu adiantar essas falas aqui, ó, vamos ganhar algumas coisas aqui também do Blue. Ó, interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar com ele. Tá, vou dar uma adiantada aqui, galera, beleza. Então vou clicar na Quest pra gente continuar avançando. Ó, tem o treinador aqui já, vamos ver se é mais combate. Tá, apertar aqui no menu de Pokémon. E agora, galera, ó, upgrade, cara, isso é bem interessante. A gente fazendo upgrade no nosso Pokémon. Caramba, subiu muito level, velho, que legal. Depois eu vou procurar ver como faz ele virar o Charizard, né, cara? Isso sim seria top. Então vamos lá, ó, vamos entrar em mais um combate. Beleza. Ó, agora a parada vai ficar séria, hein, vamos lá. Ó, agora eu tenho já uma habilidade, então vamos testar. Caraca, muito dano, velho, você é louco? Vai tomar de novo, então. Nossa, mano. O Charmander ficou muito OP, velho, também subiu muito level. Pulou pro level 9, cara, ficou bem legal. Ó, vamos ganhar mais uns prêmios aqui. Ah, agora fui eu que passei de level, viu? Fui pro level 2. Galera, como vocês podem ver, o jogo tem um sistema de recompensas pro login. E aparentemente, cara, o jogo dá bastante coisa boa. Então eu vou aproveitar pra dar um conselho pra vocês. Não invistam dinheiro real no jogo. Na verdade, não invistam dinheiro real em nenhum jogo não oficial, beleza? Porque amanhã depois acontece alguma coisa, o jogo é derrubado, o investimento de vocês vai pelo ralo, cara. Então não façam isso. Peguem as recompensas do jogo e se divirtam com tudo que vocês conseguem adquirir em game. O jogo vai ter também um gacha pra você poder pegar alguns pokémons. Mas calma, pode ficar tranquilo que você não vai ser dependente desse gacha pra ter pokémons. Você não precisa gastar o seu dinheiro, colocar VIP, comprar diamante. Você pode capturar bons pokémons pelo mapa do jogo. Até mesmo pokémons raros, épicos. Assim que chegar a missão de capturar, aí eu vou mostrar pra vocês. Vou tentar capturar algum pokémon bacana, beleza? Então bora lá, vamos dar sequência aqui. Na missão. Belezinha. Nossa, mano, pokémon de água. Agora vai ficar ruim pro meu Charmander, cara. Ó, o jogo já tá indicando aqui pra gente trocar. Beleza, e agora a gente bota um pokémon planta. Aí sim, mano. Ó, a gente leva pouco dano. E agora o nosso ataque, ó, libera muito dano. Que isso, velho. Muito bom. Então você pode ver que o jogo, né, ele vai respeitar aí o balanceamento dos elementos, né? Que é uma coisa interessante. E aqui, galera, já tem uma das coisas mais legais, ó. A gente pode andar por aqui. E esses matinhos aqui, a gente pode pegar batalhas e capturar pokémons. Mas calma, eu vou mostrar isso pra vocês na hora certa. Que a gente vai pegar uma missão que vai ensinar a capturar. Aí depois eu vou tentar capturar algo maneiro pra vocês verem, beleza? Então vamos lá, né, pra nossa próxima batalha. Ó, como vocês podem ver, aqui tem um indicativo. Que se eu atacar com o ataque especial, eu vou arrancar muito mais dano. Porém, né, como vocês acabaram de ver, meu ataque básico, cara, já derrubou ele direto. Não vai dar nem pra mostrar a diferença pra vocês, ó. O ataque básico já derruba. Eu queria dar o ataque básico pra vocês verem quanto eu ia tirar e depois eu atacava o especial, né? Mas enfim, bom que a gente já avançou a missão logo. Vamos correr, né, pra gente chegar na missão de captura, cara. Que eu acho que as coisas mais legais é você ficar capturando os pokémons, a liberdade que o jogo tem. Isso é muito bacana, velho. Eu gostei disso. Então, ó, vamos lá. Apertar na missão aqui. Aê, chegamos, galera, ó. Entramos aqui no matinho e já apareceu um pokémon aqui, ó, pra gente tentar capturar, né? O PGA. Então vamos lá. Ó, tá mandando dar um ataque básico com o Charmander. Nossa, já ganhou muito dano. Ó, agora ele ficou com 1 de life, né? Ele ficou bem fraco. A gente vem na bag, ó. Aperta na pokebola e aperta pra usar. Então vamos ver, tomara que capture de primeira, né? Porque às vezes falha. Boa, moleque! Capturamos o PGA, como vocês podem ver. A raridade dele é normal, galera. Eu vou tentar capturar um melhor, né? Algum raro ou épico pra vocês verem. Deixa eu só entregar a missão aqui e eu vou voltar lá pro matinho e tentar achar algum pokémon bom, beleza? Ó, a gente fica andando aqui, ó, e vai aparecendo, tá vendo? Se você não quiser a batalha, você aperta no xizinho. Se você quiser, você aperta em cat. Não, vamos lá, vamos lá. Não, você de novo não. Pô, quero pegar um pokémon bom aqui, mano. Pedi aí de novo não. Vamos lá. Boa, moleque! Apareceu um Pikachu, cara. Vamos tentar pegar o Pikachu, então. Vamos lá, tomara que a gente consiga, cara. Ó, o Pikachu, ó, ele é raro, cara. Vamos tentar, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos abaixar o life dele e vamos dar um ataque básico, beleza? Pra ver se a gente consegue, né, capturar. Nossa, velho, deu bastante dano, hein? Tá, agora complicou, né? Porque se eu der mais um ataque, a gente mata ele, entendeu? Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar jogar a pokébola nele. Vou meter o louco. E vamos ver. Vou usar a pokébola normal mesmo, tá? Que é a que eu tenho mais, né? Que tem 14 aqui. Então vamos lá. Vai, vai, fica aí, mano. Fica aí, fica aí, fica aí. Aff, velho. Pô, ele vai acabar matando o meu Charmander. Vou trocar. Vou botar um pokémon mais fraco pra tentar arrancar um pouquinho de dano dele a mais. E aí eu vou e tento capturar. Nossa! Caraca, mano. Ele acabou com o PJ, velho. Que droga. Ah, tá de sacanagem. Ele já matou. Pô, porque o Pikachu é carrasco também, velho. Tá, vamos botar uma plantinha aqui, velho. Não é possível. Caraca, o Pikachu é muito enjoado. Ah, mano. Eliminou. É, não conseguimos capturar o Pikachu, cara. Infelizmente. Eu vou tentar de novo, vocês acham? Vou tentar de novo, mano. Vamos lá. Não, você não. Você é muito chato, hein, cara. Ninguém te quer. Sai fora. Não, você já tem um... Nossa, mano. Nine Tails, moleque. Esse pokémon é épico, velho. Caraca, moleque. Eu tenho que conseguir, velho. Olha isso, cara. É épico esse pokémon. Tá. Vamos dar um ataque normal. Beleza. Eu não posso dar outro ataque normal. Né? Porque arranca 180. Por causa de 5, eu perderia. Então, vamos botar o PJ. Vamos tentar dar um ataque fraco nele. Se a gente consegue. Nossa, muito dano, velho. Pelo amor de Deus. Ah! Que isso, mano. Ele me roubou. Tá. Eu vou continuar insistindo no ataque fraco, velho. É o jeito. Vamos botar a nossa plantinha, querida. E vamos tentar. Tá. Vamos tentar dar um ataque aqui, né? Pra arrancar pouco dano. Nossa! Eu quase morri. Cara, ele tá com 42. É agora. Vou tentar capturar, mano. Vamos usar a pokébola normal, tá? Vai, fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ah, velho. O que é isso? Mano, só sobrou o Charmander, velho. Não tem jeito. Se eu atacar, ele morre. Eu vou tentar jogar pokébola de novo, mano. O que isso exploda? Eu sou vida louca. Vamos lá, então. Vai. Fica, 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 fica. Boa, moleque! Capturei um pokémon épico, velho. Que da hora, mano. Capturei um pokémon épico, mano. Caraca, muito bom, mano. Muito bom. Como eu falei pra vocês, galera, dá pra capturar pokémons épicos. Mas o jogo dá pra fazer muita coisa legal, mano. E tem essa emoção, né, cara? De você capturar ou não. Isso é muito legal. Vou mostrar pra vocês, então, galera, outras coisas muito bacanas que tem no jogo também, né? Vamos entrar aqui na opçãozinha aqui, ó. Apertando na carinha do Ash. A gente tem aqui uma opção de chá, né? De outros personagens. Então, você pode ver aqui, ó. Tem mais opções. Então, não é obrigado todo mundo, né? Ficar jogando o de Ash. Isso é uma coisa importante. Sei que muita gente ia perguntar isso. A gente também tem outra opção aqui, ó. Bem bacana. Que são as montarias, né? Só que aí eu não sei se tem que comprar as montarias ou se tem que ser VIP pra ter, entendeu? Ou se a gente pega em algum evento. Enfim, só jogando mais pra descobrir, né? Esse tipo de coisa, beleza? Você vê que elas nem estão habilitadas aqui pra mim. Mas as montarias são muito bonitas. São bacanas. E, cara, é muito show, mano. Tu andar pelo mapa com uma montaria dessa aqui. Cara, eu fico pensando por que, mano? A Pokémon Company não faz um jogo assim, cara. É isso que os fãs querem. Sério mesmo, mano. Aqui, galera, no menu dos Pokémons, né? Você pode ver o seu time. Beleza? Se você apertar aqui, ó. Em time. Aqui, tá vendo? No lado direito. Você pode escolher, né? Os Pokémons que você quer levar pra combate. Você só pode levar três, tá? Vou selecionar três aqui, ó. Pra vocês verem. E outra coisa, né? Você escolhe. E agora você pode também vir aqui e botar outro Pokémon pra te seguir. Como eu tenho um Pokémon épico agora, né? Eu vou botar o épico pra me seguir. Pra galera ver, né? Que eu peguei a Nine Tails, cara. Que é a raposa de nove caudas aí, ó. Tá vendo? E é isso, galera. Você pode andar pelo mapa. Você tem liberdade. É um MMORPG. A todo momento você vai ver os outros players aí jogando. Tem vários outros lugares, né? Com esse matinho. E esse matinho você vai pegar Pokémons diferentes, né? Em cada lugar. Pokémons de level diferentes também. Raridade diferente em cada lugar. Isso é uma coisa bem legal, cara. Realmente eu não consigo entender por que a Pokémon Company não faz isso, cara. Sério. Na minha humilde opinião, esse jogo aqui é um tapa na cara de Pokémon Masters. Então, galera, deixe os comentários de vocês o que vocês acharam do jogo e se vocês gostaram. Basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Valeu! Tchau. Tchau.